21 anos fazendo a brilha sonora da sua festa, 9 CDs gravados, banda escala, banda escala de Santa Cruz do Sul, alegria, descontração, repertório variado, tocando todos os estilos musicais, faça da sua festa um momento inesquecível. Entre em contato e agende já a data de seu evento, banda escala.